A venda de divisas aos bancos comerciais efetuada pelo BNA diminuiu consideravelmente face à semana transata, tendo sido disminuizado o montante total de 74,5 milhões de euros, o que compara com os 226,3 milhões de euros da semana anterior. Segundo o diretor da Fábrica de Engarrafamento de Água Cesse, na província do Is, a produtividade da empresa aumentou para 17 mil garrafas de água por dia, o que compara com a produção de 12 mil garrafas registada em 2014. Refira-se que o aumento da produção visa atender à procura dos consumidores nacionais e internacionais. A província do Is registrou um volume total de 597.808 kg de pescado de diversas espécies durante a atividade de pesca artesanal, no período de janeiro a outubro do corrente ano. Segundo dados comparativos da instituição, houve um aumento em mais de mil kg relativamente aos primeiros 10 meses do ano passado. A moeda única da zona euro encerrou a sessão penalizada pelo prolongamento do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu. O euro recuou 0,4% para os 1,608 dólares. O petróleo acentuou os ganhos em Londres, negociando um nível mais elevado desde junho de 2015. O barril de Brent valorizou 1,92% para os 60,44 dólares. As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno positivo, influenciadas pelo prolongamento do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu. As bolsas norte-americanas encerraram a sessão em alta, impulsionadas pelo setor tecnológico e pela expectativa de maior definição na política monetária. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estaremos de volta amanhã. Legenda por Sônia Ruberti